É o Neto Divulgações, não tem jeito Deixa eu ver sua marquinha, sua cara de safada Quero saber se tu é foda na sentada Só nós dois no meu barraco, tu já caiu no papo Fica de quatro, moleque, hoje é sequência de vapo Vapo, 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 vapo Sequência de vapo Fica de quatro, moleque, hoje é sequência de vapo Vapo, 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 vapo Sequência de vapo Fica de quatro, moleque, hoje é sequência de vapo Vapo, 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 vapo Seqüência de Vapo Fica de 4, moleque, hoje é sequência de Vapo Vapo, 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 Vapo Seqüência de Vapo Fica de 4, moleque, hoje é sequência de Vapo Comando, Miril no beat, hein? Isso é o Lucas Elite, aê! Deixa eu ver sua marquinha, sua cara de safada Quero saber se tu é foda na sentada Só nós dois no meu barrafo, tu já caiu no papo Fica de 4, moleque, hoje é sequência de Vapo Vapo, 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 Vapo Seqüência de Vapo Fica de 4, moleque, hoje é sequência de Vapo Vapo, 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 Vapo Seqüência de Vapo Fica de 4, moleque, hoje é sequência de Vapo Vapo, 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 Vapo Seqüência de Vapo Fica de 4, moleque, hoje é sequência de Vapo Vapo, 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 Vapo Seqüência de Vapo Fica de 4, moleque, hoje é sequência de Vapo Pra bater no paridão Isso é o Lucas Elite, aê! Tá ligado, né? Como o pai lança, não tem jeito É o Lucas Elite, aê! Mas essa eu fiz especialmente pras que gostam de dançar As que vem jogando a bunda, vai descendo sem parar Essa eu fiz especialmente pras que gostam de dançar As que vem mexendo a bunda, vai! Vai! Nova sequência, meninas Pra vocês mexerem a bunda Prepara, conceito e joga Joga, 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 joga Joga em câmera lenta Joga, 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 joga Joga em câmera lenta Quebra pro lado, quebra pro outro Joga, 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 joga Joga em câmera lenta Quebra pro lado, quebra pro outro Joga pra cima, joga pra baixo Desce, deslize, com olhar sensualiza Desce, deslize, com olhar sensualiza Em nome de Bora é o Produções É o Elite, hein? Flarejinha, casarão, pulo, revoada Tamo junto, hein? Mas essa eu fiz especialmente pras que gostam de dançar As que vem jogando a bunda, vai descendo sem parar Essa eu fiz especialmente pras que gostam de dançar As que vem mexendo a bunda, vai! Vai! Nova sequência, meninas Pra vocês mexerem a bunda Prepara, concentre Joga, 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 joga Joga em câmera lenta Joga, 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 joga Joga em câmera lenta Quebra pro lado, quebra pro outro Joga, 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 joga Joga em câmera lenta Quebra pro lado, quebra pro outro Joga pra cima, joga pra baixo Desce, deslize, com olhar sensualiza Desce, deslize, com olhar sensualiza Vem com o Lucas Elite, aê! Tá batendo no paredão E aí, DJ Bill Mix, eu tô doido Se é o Lucas Elite pra bater no paredão Mas hoje eu pego essa novinha E ela não me escapa Fica me olhando com essa cara de tarada Eu vou te dar bebida só pra você se soltar Só porque depois eu quero ver você sentada Ela chega, pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não bem Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no pó Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no pó Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no pó Mas hoje eu pego essa novinha E você não me escapa Fica me olhando com essa cara de tarada Eu vou te dar bebida só pra você se soltar Só porque depois eu quero ver você sentada Ela chega, pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não bem Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no pó Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no pó Fica de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca no pó Trava xereca no pó Paredinho casarão Uno revoada Tamo junto hein Isso é o Lucas Elite Isso é o Lucas Elite Trava xereca no paredão Eu tô lançando mais um hit pra tocar no paredão Eu tô lançando mais um hit pra tocar no paredão Quando ela fica louca a bunda dela vai no chão Quando ela fica louca a bunda dela vai no chão 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 O nome de Borel pra Missões É o Lucas Elite Varejinha casarão Tinha voada Pra bater daquele jeito hein pai Eu tô lançando mais um hit pra tocar no paredão Eu tô lançando mais um hit pra tocar no paredão Quando ela fica louca a bunda dela vai no chão Quando ela fica louca a bunda dela vai no chão 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 Isso é o Lucas Elite Pra bater no paredão Alô Alencar Parejinha casarão Tudo revoada Eu tô lançando mais um hit pra tocar no paredão Tá batendo paredão Vem comigo vem Vem com o Lucas Elite Aê Dois de boa no Instagram Vi que a novinha tá solteira Eu já mandei um direct Chamando ela pra treto Oi menina tarada Então se prepara Tu vem jogando a xereca que você se acaba Oito na teta Na teta Cinco minutinhos Mana-mano Tete-a-tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um papo Vem me dar um copo Vem me dar um papo Vem me levar pro teu barraco Me faz bolag Se não cate, me tá do saco Oito na teta, na teta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Acima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de boate, se não cate, me tá do saco Em nome de Morel Produções É o mesmo, hein? É o Lucas Elite, aê Paredinha Casarão Uno Revoada É pra bater, hein? Tô de boa no Instagram Vi que a novinha tá solteira Eu já mandei um direct Chamando ela pra teto Menina tarada Então se prepara Tu vem jogando a xereca que você se acaba Doito na teta, na teta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Acima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de boate, se não cate Me tá do saco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de boate, se não cate Me tá do saco Beito na teta, na teta Cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete Acima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz de boate, se não cate Me leva pro teu barraco Feio, me leva pro teu barraco Feio, 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 feio